Confira agora as principais informações dos concursos com edital lançado e inscrições abertas nesta semana. Começando pelos concursos de tribunais, o Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul está ofertando 460 vagas. Todas as oportunidades são em cadastro de reserva para os cargos de analista e técnico em diversas áreas. Inscrições até 18 de março, provas marcadas para o dia 12 de maio. Já o concurso do Tribunal de Justiça do Acre está ofertando 91 vagas imediatas, mais 1.460 em cadastro de reserva. As oportunidades também são para técnico e análise judiciário em diversas oportunidades. Inscrições até 1 de março, provas marcadas para o dia 24 do mesmo mês. Agora na área fiscal e controle, o concurso ISSBH oferta 20 vagas imediatas, além de formação de cadastro de reserva para o cargo de agente fazendário. Inscrições pelo site da Banca Organizadora até o dia 5 de março, provas marcadas para o dia 19 de maio. O concurso ISS Ribeirão Preto oferta 12 vagas para o fiscal fazendário. Inscrições até 1 de março, provas marcadas para o dia 24 do mesmo mês. Agora na área de segurança pública, a Polícia Militar de Minas Gerais oferta 180 vagas para o oficial. Inscrições até 4 de abril, provas marcadas para o dia 19 de maio. O segundo edital da Polícia Militar é para o quadro de oficiais da saúde, são 60 vagas. Inscrições até 10 de março, provas marcadas para o dia 14 de abril. O Corpo de Bombeiro Militar do Rio de Janeiro está ofertando 50 vagas para o oficial. Inscrições pelo site da Banca até o dia 4 de março, provas marcadas para o dia 21 de abril. A Polícia Científica do Paraná oferta 30 vagas para perito oficial criminal em 13 áreas. A remuneração varia de cerca de R$ 14.700 a R$ 21.000. Inscrições até 5 de março, provas marcadas para o dia 21 de abril. A Guarda Civil do município de Jandir oferta 15 vagas, inscrições até 23 deste mês, provas marcadas para o dia 24 de março. Já a Guarda Civil do município de Três Ristos ofertando 5 vagas também para a Guarda Civil Municipal. Inscrições até 11 de março, provas marcadas para o dia 14 de abril. Agora os concursos de carreira jurídica, Defensoria Pública do Acre ofertam 11 vagas para defensor público. Inscrições até 28 deste mês, provas marcadas para o dia 28 de abril. A Procuradora Geral de Diadema lançou na última semana seu edital com uma vaga para o cargo de procurador. Inscrições entre os dias 14 de fevereiro e 14 de março, provas marcadas para o dia 14 de abril. E foi lançado o edital do Exame Nacional da Magistratura. Por se tratar de um exame para habilitação de caráter eliminatório e classificatório, não implica o preenchimento de vagas ou de concorrência. Os interessados devem acessar o site da Banca FGV até o dia 7 de março, provas marcadas para o dia 14 de abril. Agora na área legislativa, a Assembleia Legislativa de Santa Catarina oferta 29 vagas para analista legislativo. Inscrições até 20 de março, provas marcadas para o dia 12 de maio. A Câmara de Olinda está ofertando 17 vagas, oportunidades em cargos de níveis médios e superiores. Inscrições somente até 14 deste mês, provas marcadas para o dia 17 de março. Em Bauru, a Câmara Municipal oferta 7 vagas, oportunidades para quem possui nível médio e técnico e superior. Inscrições até 19 deste mês, provas marcadas para o dia 7 de abril. Já a Câmara de Americana está com oportunidades que vão de nível fundamental a superior. Destaca o cargo de procurador jurídico. Ao todo, são 13 vagas imediatas, além de formação de cadastro de reserva. Inscrições até 4 de março, provas marcadas para o dia 28 de abril. Em Campinas, a Câmara oferta 11 vagas, oportunidades em cargos de níveis médios e superiores. Inscrições somente até 15 de fevereiro. Provas marcadas para o dia 31 de março. A Câmara de Hortolândia está ofertando 7 vagas, oportunidades em cargos de níveis médios e técnico e superior. Inscrições até 23 de fevereiro. Provas marcadas para o dia 17 de março. Já a Câmara de São José do Rio Preto oferta 34 vagas imediatas, mais formação de cadastro de reserva, oportunidades em cargos de níveis médios e superiores. Os interessados devem acessar o site da banca até o dia 23 deste mês. Provas marcadas para o dia 17 de março. A Câmara de Tapecerica da Serra está com oportunidades em cargos de níveis fundamental, médio e superior. Ao todo, são 9 vagas imediatas, além de formação de cadastro de reserva. A remuneração inicial pode chegar próximo dos R$ 14 mil. Inscrições até 19 deste mês. Provas marcadas para o dia 17 de março. A Câmara de Rio Grande da Serra está com oportunidades em cargos de níveis médio, médio e técnico e superior. Destaque os cargos de auditor de controle interno e procurador jurídico. Ao todo, são 7 vagas imediatas, mais formação de cadastro de reserva. Inscrições até 26 de fevereiro. Provas marcadas para o dia 24 de março. Já a Câmara de Guaratuba está com oportunidades em cargos de níveis fundamental, médio e superior. São 9 vagas imediatas, além de formação de cadastro de reserva. Inscrições somente até 19 de fevereiro. Provas marcadas para o dia 10 de março. A Câmara de Ribeirão Pires está com oportunidades em cargos de níveis médio e superior. São 15 vagas imediatas, além de formação de cadastro de reserva. Inscrições pelo site da banca até 25 de março. E provas marcadas para o dia 7 de abril. Em Minas Gerais, a Câmara de Belo Horizonte oferta 91 vagas imediatas, além de formação de cadastro de reserva. Oportunidades em cargos de níveis médio e superior. Inscrições entre os dias 19 de fevereiro e 19 de março. Provas marcadas para o dia 28 de abril. A Câmara de Itajubá oferta 12 vagas em cargos de níveis médio e superior. Inscrições entre os dias 12 de fevereiro e 25 de março. Provas marcadas para o dia 5 de maio. A Câmara de Rondonópolis, no Mato Grosso, está apertando 64 vagas. As oportunidades em cargos de níveis médio e superior. Inscrições pelo site da banca até 11 de março. Provas marcadas para o dia 7 de abril. Agora os concursos de conselhos. O Conselho Regional de Medicina da Bahia oferta 580 vagas para os cargos de médico fiscal e técnico de atividade de suporte. Inscrições até 7 de março. Provas marcadas para o dia 21 de abril. O Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio Grande do Sul está apertando as vagas imediatas, além de formação de cadastro de reserva. Oportunidades em cargos de níveis médio e técnico e também superior. Inscrições até 6 de março. Provas marcadas para o dia 7 de abril. O Conselho Regional de Medicina Veterinário de Sergipe oferta 140 vagas. Oportunidades em cargos de níveis médio e superior. Inscrições até 19 deste mês. Provas marcadas para o dia 24 de março. O Conselho Regional de Nutricionistas da 11ª região está ofertando 7 vagas imediatas, mais 35 em cadastro de reserva. As oportunidades são todas para quem possui nível superior. Inscrições até 11 de março. Provas marcadas para o dia 2 de junho. Já o Conselho Regional de Educação Física da 19ª região está ofertando 4 vagas imediatas, mais formação de cadastro de reserva. As oportunidades em cargos de níveis médio e superior. Inscrições até 5 de março. Provas marcadas para o dia 14 de abril. Já o Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 8ª região oferta 6 vagas imediatas, mais 329 em cadastro de reserva. Oportunidades para quem possui nível médio, médio técnico e também superior. Os interessados podem acessar o site da banca até o dia 11 de março. Provas marcadas para o dia 19 de maio. O Conselho Regional de Contabilidade de Sergipe está ofertando 3 vagas imediatas, além de formação de cadastro de reserva. Todas as oportunidades são em cargos de nível superior. Destaca o cargo de advogado. Inscrições até 19 deste mês. Provas marcadas para o dia 17 de março. Agora os concursos de prefeituras. A Prefeitura de Jundiaí lançou seu edital para a Secretaria Municipal de Saúde. São 5 vagas em cargos de níveis médio e superior. Inscrições até 29 de fevereiro. Provas marcadas para o dia 7 de abril. Em Santos as oportunidades são para a Secretaria Municipal de Educação. 130 vagas em cargos de níveis médio e superior. Inscrições até 29 deste mês. Provas marcadas para o dia 17 de março. A Prefeitura de Guarujá lançou seu edital. Um processo seletivo simplificado. Com oportunidades para a Secretaria Municipal de Educação. São vagas para professor temporário em diversas áreas. São 20 vagas imediatas. Além de formação de cadastro de reserva. Inscrições até 12 de março. Provas marcadas para o dia 7 de abril. A Prefeitura de Adem está com oportunidades para quem tem do nível fundamental a nível superior. São 157 vagas. Inscrições até 7 de março. Provas marcadas para os dias 24 de março e 14 de abril. A Prefeitura de Cuti oferta oportunidades para quem possui nível fundamental, médio técnico e também superior. São 566 vagas imediatas. Além de 635 em cadastro de reserva. Inscrições pelo site da banca. Até o dia 23 deste mês. Provas marcadas para os dias 17 e 24 de março. Além de 7 de abril. A Prefeitura de Aparecida está com oportunidades para quem possui nível fundamental, médio e superior. São 159 vagas imediatas. Mais formação de cadastro de reserva. Inscrições até 21 deste mês. Provas marcadas para o dia 14 de abril. Já em São Sebastião. É o edital para a Secretaria Municipal de Saúde. Com 87 vagas imediatas. Além de formação de cadastro de reserva. Há oportunidades para quem possui nível fundamental a nível superior. Inscrições até 26 de fevereiro. Provas marcadas para o dia 21 de abril. Em Catanduva. A Prefeitura oferta 87 vagas. Oportunidades que vão do nível fundamental a nível superior. Inscrições até 7 de março. Provas marcadas para o dia 7 de abril. A Prefeitura de Franca está com o edital lançada para quem possui todos os níveis de escolaridade. Destaca o cargo de guarda civil municipal. Ao todo são três vagas imediatas. Além de formação de cadastro de reserva. Inscrições até o dia 7 de março. Provas marcadas para o dia 24 do mesmo mês. Ainda no Estado de São Paulo. A Prefeitura de Piracicaba lançou seu edital. Com oportunidades que vão do nível fundamental a nível superior. São 37 vagas imediatas. E remuneração que varia de cerca de R$ 2.300 a R$ 4.500. Inscrições entre os dias. 28 de fevereiro e 8 de abril. Provas marcadas para o dia 19 de maio. Agora em Minas Gerais. A Prefeitura de Contagem está com o edital para a Secretaria Municipal de Educação. 420 vagas. Encargos de níveis médios e superior. Inscrições entre os dias. 27 de fevereiro e 27 de março. Provas marcadas para o dia 5 de maio. E em Itajubal. A Prefeitura oferta 58 vagas. Encargos de níveis médios e superior. Inscrições entre os dias. 1º de abril e 2 de maio. Provas marcadas para o dia 19 de maio. A Prefeitura de Poços de Caldas está ofertando oportunidades para quem possui do nível fundamental a nível superior. São 509 vagas com remuneração inicial. Pode chegar a R$ 15.000. Inscrições entre os dias. 19 de fevereiro e 20 de março. Provas marcadas para os dias. 20, 21, 27 e 28 de abril. Em Pouso Alegre. A Prefeitura oferta 429 vagas imediatas. Além de formação de cadastro de reserva. Oportunidades que vão do nível fundamental a nível superior. Inscrições entre os dias. 14 de fevereiro e 14 de março. Provas marcadas para o dia 14 de abril. A Prefeitura de Sabará está com oportunidades que vão do nível fundamental a nível superior. Destaca os cargos de advogada e auditor fiscal. Ao todo são 590 vagas imediatas. Além de formação de cadastro de reserva. Inscrições até o dia 5 de março. Provas marcadas para os dias. 13, 14, 20 e 21 de abril. Em Várzea da Palma. A Prefeitura oferta oportunidades para todos os níveis de escolaridade. São 152 vagas. Remuneração que pode ultrapassar os 17, 200 reais. Inscrições entre os dias. 7 de março e 8 de abril. Provas marcadas para o dia 5 de maio. Já a Prefeitura de Timóteo está com oportunidades que vão do nível alfabetizado ao nível superior. São 121 vagas imediatas. Mais formação de cadastro de reserva. Inscrições entre os dias. 16 de fevereiro e 18 de março. Provas marcadas para o dia 21 de abril. A Prefeitura de Espera Feliz está com oportunidades que vão do nível fundamental ao nível superior. 165 vagas imediatas. Mais formação de cadastro de reserva. Inscrições entre os dias. 16 de fevereiro e 18 de março. Provas marcadas para o dia 21 de abril. A Prefeitura de Santa Bárbara apertou 80 vagas que vão do nível fundamental ao nível superior. Inscrições entre os dias. 10 de abril e 9 de maio. Provas marcadas para o dia 2 de junho. Agora no Rio de Janeiro. A Prefeitura de São Gonçalo lançou seu edital para a Secretaria Municipal de Educação. 699 vagas imediatas. Além de formação de cadastro de reserva. Todas as oportunidades são para quem possui nível superior. Inscrições até 19 deste mês. Provas marcadas para o dia 24 de março. A Prefeitura de Sapucai está com oportunidades que vão do nível fundamental ao nível superior. Destaca os cargos de advogado, procuradora, auditor municipal e de controle interno. Ao todo são 301 vagas imediatas. Além de formação de cadastro de reserva. Inscrições até 5 de março. Provas marcadas para os dias 25 e 26 de maio. Já no Espírito Santo, a Prefeitura de Vitória oferta 100 vagas imediatas. Mais formação de cadastro de reserva para professores. Inscrições até 15 deste mês. Provas marcadas para o dia 14 de abril. Em Vila Velha, o processo seletivo é para 23 vagas temporárias. Para agente comunitário de saúde e agente de combate às endemias. Inscrições pelo site da banca até 15 de fevereiro. Provas marcadas para o dia 3 de março. Agora na região centro-oeste, a Prefeitura de Cristalino oferta oportunidades para a Secretaria Municipal de Educação. São 689 vagas em cargos de nível fundamental, médio e superior. Inscrições entre os dias 1º e 31 de março. E provas marcadas para o dia 28 de abril. Em Formosa, as oportunidades vão do nível fundamental ao nível superior. São 566 vagas imediatas. Uma informação de cadastro de reserva. Inscrições até 4 de março. Provas marcadas para os dias 11 e 12 de maio. A Prefeitura de Acreúnia oferta 291 vagas imediatas. Mais 818 em cadastro de reserva. Oportunidades em cargos de nível fundamental, médio e médio técnico superior. Inscrições entre os dias 3 de março e 3 de abril. Provas marcadas para o dia 19 de maio. A Prefeitura de Guarapuava está ofertando 198 vagas imediatas. Mais formação de cadastro de reserva. Oportunidades que vão do nível fundamental ao nível superior. Inscrições até 26 deste mês. Provas marcadas para o dia 17 de março. Continuando no sul do país. A Prefeitura de Gravataí lançou seu edital para a Secretaria Municipal de Saúde. 15 vagas imediatas. Mais formação de cadastro de reserva. Oportunidades em cargos de nível médio e superior. Inscrições até 19 de fevereiro. Provas marcadas para o dia 17 de março. Já a Prefeitura de Bagé está com oportunidades para quem possui todos os níveis de escolaridade. Ao todo, são 40 vagas imediatas. Mais formação de cadastro de reserva. Inscrições até 29 de fevereiro. Provas marcadas para o dia 14 de abril. A Prefeitura de Pato Branco lançou na última semana seu edital. Oportunidades que vão do nível fundamental ao nível superior. São 77 vagas imediatas. Mais formação de cadastro de reserva. E remuneração inicial pode chegar próximo dos R$ 12 mil. Inscrições até 6 de março. Provas marcadas para o dia 7 de abril. A Prefeitura de Criciúma oferta oportunidades que vão do nível fundamental ao nível superior. São 92 vagas imediatas. Além de formação de cadastro de reserva. Inscrições até 22 deste mês. Provas marcadas para o dia 24 de março. A Prefeitura de Brusque está ofertando 33 vagas. As oportunidades em cargos de níveis médio e superior. Inscrições pelo site da Banca até 23 de fevereiro. Provas marcadas para o dia 17 de março. A Prefeitura de Recife lançou na sua edital para a Secretaria Municipal de Saúde. de 306 vagas em cargos de níveis médio e médio técnico e superior. Inscrições até 20 deste mês. Provas marcadas para os dias 10 e 17 de março. Já em Fortaleza, a Secretaria Municipal de Saúde oferta 2.241 vagas em cargos de níveis médio e médio técnico e superior. Inscrições até 5 de março. Provas marcadas para o dia 14 de abril. Em Garanhoza, as oportunidades são para auditor fiscal, contador, procurador municipal e professor. Ao todo, são 277 vagas imediatas, mas formação de cadastro de reserva. Inscrições até 4 de março. Provas marcadas para o dia 7 e 14 de abril. Em Nova Rússia, são 196 vagas em cargos de níveis médio e superior. Inscrições até 5 de março. E provas marcadas para o dia 25 de agosto. A Prefeitura de Mossoró oferta oportunidades para a Secretaria Municipal de Educação. São 112 vagas imediatas, mas 560 em cadastro de reserva. Em cargos de níveis médio e médio técnico e superior. Inscrições até 19 de fevereiro. Provas marcadas para o dia 7 de abril. A Prefeitura de Teresina oferta 1.320 vagas em cargos de níveis médio e superior. As inscrições vão até dia 18 de março, a depender do cargo. Já as provas serão nos dias 7, 27 e 28 de abril. A Prefeitura de Magalhães de Almeida oferta 90 vagas imediatas, além de oportunidades em cadastro de reserva. Em cargos de níveis fundamental e superior. Inscrições até 26 deste mês. Provas marcadas para o dia 14 de abril. Em Palmas, são 173 vagas imediatas, mais 496 em cadastro de reserva. Oportunidades em cargos de níveis médio e superior. Inscrições pelo site da Banca até o dia 23 deste mês. Provas marcadas para o dia 7 de abril. Ainda em Palmas, um segundo edital para a Secretaria Municipal de Saúde. Com 927 vagas imediatas, mais 2.317 em cadastro de reserva. As oportunidades são em cargos de níveis médio e técnico e também superior. Inscrições até 1º de março. Provas marcadas para o dia 28 de abril. A Prefeitura de Redenção oferta oportunidades que vão do nível fundamental a nível superior. Ao todo, são 1.457 vagas. Inscrições até 20 de fevereiro. Provas marcadas para o dia 24 de março. Já a Prefeitura de Igarapé, Miri, está ofertando 320 vagas imediatas, além de formação de cadastro de reserva. As oportunidades vão do nível fundamental a nível superior. Inscrições até 11 de março. Provas marcadas para os dias 24 de março e 7 de abril. Agora os concursos de universidades e institutos federais. A Universidade Federal do Rio Grande do Norte oferta 35 vagas. Inscrições até 29 deste mês. Provas marcadas para o dia 17 de março. A Universidade Federal de Pelotas oferta 20 vagas, também em cargos de níveis médio-técnico e superiores. Inscrições até 26 deste mês. Provas marcadas para o dia 24 de março. Com provas marcadas para o dia 7 de abril. O Instituto Federal do Sergipe oferta 43 vagas imediatas em cargos de níveis médio-técnico e superiores. Interessados devem acessar o site da banca até o dia 7 de março. O Instituto Federal de Mato Grosso oferta 6 vagas em cargos de níveis médio-técnico e superiores. Inscrições até 1º de março. Provas marcadas para o dia 28 de abril. Em áreas diversas, o Ministério do Planejamento e Orçamento oferta 100 vagas para analista de planejamento e orçamento em diversas áreas. Inscrições pelo site da banca até o dia 21 deste mês. Provas marcadas para o dia 28 de abril. O Banco Central está ofertando 100 vagas para analista em duas áreas. A remuneração inicial chega próximo dos R$ 21 mil. Inscrições até 20 de fevereiro. Provas marcadas para o dia 19 de maio. Já a Comissão de Valores Mobiliários, a CVM, oferta 60 vagas para analista e inspetor. Inscrições até 6 de março. Provas marcadas para o dia 26 de março. A STN oferta 40 vagas para o Auditor Federal de Finanças e Controle. Inscrições até 4 de março. Provas marcadas para o dia 2 de junho. O Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação está ofertando oportunidades para pesquisador e tecnologista. Tanto a data de inscrições quanto as provas vai depender da unidade escolhida, pois cada unidade possui banca diferente. A ANATEL oferta 50 vagas para especialista em regulação de serviços públicos e telecomunicações em seis áreas. Inscrições até 26 de fevereiro. Provas marcadas para o dia 26 de maio. A Agência Nacional de Águas oferta 40 vagas para especialista em regulação de recursos hídricos e saneamento básico. Inscrições até 21 deste mês. Provas marcadas para o dia 28 de abril. Já a ANVIS está ofertando 50 vagas para especialista em regulação e vigilância sanitária em quatro áreas. Inscrições somente até 16 de fevereiro. Provas marcadas para o dia 21 de abril. A Fiocruz oferta 300 vagas para analista, pesquisador e tecnologista. Inscrições até 5 de março. Provas marcadas para o dia 28 de abril. O Ministério de Astronomia e Ciências Afins oferta 16 vagas para tecnologista e pesquisador. Inscrições até 15 deste mês. Provas marcadas para o dia 7 de abril. O Banco do Nordeste está com oportunidades para analista bancário. São 410 vagas imediatas, além de 300 em cadastro de reserva. Inscrições até 9 de março. Provas marcadas para o dia 28 de abril. A Procuradora-Geral do Estado da Bahia lançou seu processo seletivo com 96 vagas temporárias para assistente de procuradorita, me para analista. Inscrições até 19 deste mês. Provas marcadas para o dia 24 de março. O Ministério Público de Goiás oferta vagas para analista em diversas áreas. São 22 vagas imediatas, além de formação de cadastro de reserva. E uma remuneração que ultrapassa os R$ 10.400. Inscrições até o dia 6 de março. Provas marcadas para o dia 21 de abril. A Secretaria de Mobilidade Urbana do município de Olinda oferta 10 vagas imediatas, mas retenta em cadastro de reserva para o cargo de agente de trânsito e transporte. Inscrições até 19 de março. Provas marcadas para o dia 19 de maio. A Agência de Defesa Agropecuária do Paraná está ofertando 7 vagas para agente de fiscalização da defesa agropecuária. Inscrições até 19 deste mês. Provas marcadas para o dia 17 de março. A Agência de Defesa Agropecuária da Bahia oferta 160 vagas, oportunidades em cargos de níveis médio técnico e superior. Inscrições se iniciam no dia 19 de fevereiro e seguem até dia 4 de abril. Provas marcadas para o dia 2 de junho. A Informática Município Associado de Campinas oferta 3 vagas para assistente 1 e analista em tecnologia da informação júnior. Inscrições até dia 25 de fevereiro. Provas marcadas para o dia 7 de abril. O Instituto de Planejamento de Fortaleza oferta 60 vagas imediatas, além de formação de cadastro de reserva, cargo de analista de planejamento e inovação em diversas áreas. Inscrições abertas pelo site da Banca até o dia 11 de março. Provas marcadas para o dia 7 de abril. A Fundação Serviços de Saúde de Mato Grosso do Sul está ofertando 279 vagas, encargo de níveis fundamental, médio e médio técnico superior. Inscrições até 15 de março. Provas marcadas para o dia 21 de abril. E por último, a Secretaria de Planejamento e Previdência Social do Paraná oferta 253 vagas, oportunidades e encargos de níveis médio e superior. Os interessados devem acessar o site da Banca até o dia 7 de março. Provas marcadas para o dia 14 de abril. E lembrando que essas são informações resumidas. Além disso, estão sujeitas a alterações conforme o interesse das bancas e respectivos órgãos. Então, para ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no mundo dos concursos, saber mais sobre esses e outros certames, você já sabe, é só acessar nosso site, estrategiaconcursos.com.br. Um grande abraço e até a próxima semana! Tchau!